Olá minha gente, tudo bem com você? Meu nome é José Mil, seja bem-vindo a este canal. Desde já eu peço a você que deixe seu like, inscreva-se neste canal e toque no sininho. Quando eu gravar um vídeo você será notificado com certeza. O assunto de hoje é pessoas que tem a mente produtiva e um outro tipo de pessoa que tem a mente não produtiva. Vou falar a pessoa que tem a mente não produtiva primeiro. Aquela pessoa que tudo pra ela tá difícil, tudo pra ela é reclamar que não vai acontecer nada. É, costuma ficar aquelas conversas erradas né, que o povo tinha de antigamento, que pau que nasce torto, morre torto. E enfim, que filho de rico é mais privilegiado que filho de pobre né, mas a pessoa mesmo não faz nada para sair do vermelho. Ou então, chega esse tipo de pessoas né, chega numa entrevista de emprego, enfim, o psicólogo, o dono da empresa, ou seja, quem vai recrutar, dá ela uma caneta e um papel na mão e fala com essa pessoa assim, faça alguma coisa para mim. E essa pessoa que tem a mente não produtiva, que só sabe reclamar de tudo, murmurar contra tudo, ela realmente, ela começa, pega a caneta e o papel na mão e começa a falar do número um primeiro. Começa a fazer bolinha. Aí faz um monte de bolinha e tal e tal, e vai fazendo bolinha, enche a foia inteira de bolinha né. E dá para a pessoa ali, a pessoa que tá recrutando e tal, chega e dá uma olhada aqui e lá e tal. Enfim, mas uma pessoa que realmente, que tem a mente evoluída, uma mente que realmente é produtiva, uma mente que não aceita ficar para trás, mesmo sendo analfabeto, às vezes nunca estudou na vida, mas tem aquela competência de um espírito de vencedor, um espírito que trabalha, um espírito que não aceita ser derrotado, mas sempre se as coisas estejam difíceis, mas a pessoa está ali ó, eu vou vencer e tudo vai dar certo na minha vida. Esse tipo de jeito vai para frente, com certeza, porque tem uma mente evoluída né, uma mente próspera né, uma mente que tudo que pensa, não, eu vou conseguir, hoje está difícil, mas eu vou conseguir o meu carro, a minha casa própria, a minha empresa, eu vou entrar naquela empresa ali que eu quero, tudo vai dar certo, mesmo eu não tendo escolaridade para isso, eu vou conseguir né. Já é o contrário daquela pessoa que só reclama né, mas agora estou falando de pessoas que realmente tem a mente evoluída, com certeza, a mente é próspera né, aquela mente é produtiva, então essa pessoa, o psicólogo, o dono da empresa, ela tem uma caneta na mão e uma folha de papel, aí ela começa a fazer outro tipo de desenho né, já diferente daquela pessoa que só reclama, a pessoa que tem a mente improdutiva, a pessoa que tem a mente produtiva começa a fazer coisa diferente, aí ela pega a caneta, o papel e começa a desenhar, quadradinho, está vendo? Aí começa ali, desenha um carro, desenha uma casa, enfim, já é diferente né, então a pessoa aí já mostra que tem uma habilidade diferente, é uma pessoa determinada, é uma pessoa que não está preocupada de fazer bolinha, mas uma pessoa preocupada em fazer seu quadradinho, o quadradinho ali, desenhar o quadradinho, um carro, uma casa, uma árvore frutífera com certeza né, enfim, coisas que realmente somam com certeza, então a pessoa que tem uma mente evoluída, mesmo ela não sendo estudada, é uma pessoa que realmente, que tudo vai para frente com certeza, mesmo ela morando debaixo do viaduto, quantos mendigos né, que moravam debaixo do viaduto, hoje são donos de empresa liberal, moram na sua casa, hoje é dono de empresa e foi para frente né, então isso não significa, ah que o pau nasceu torto, vai morrer torto, é não, o filho de pobre não tem privilégio nenhum, só o filho de rico nasceu besta de ouro, gente, quem nasceu pobre faz alguma coisa, mesmo sendo estudado, mas se ele tiver determinação, com certeza ele vai vencer na vida, e tudo vai dar certo na vida dessa pessoa com certeza, então fica a minha palavra para você aí ó, para você que quer levantar na vida, para você que não aceita o fracasso, para você que é determinado a correr atrás do teu sonho, não aceita as pessoas ir para frente e você ficar para trás, ou seja, mas está sempre na liderança, sempre correndo atrás, muitas vezes você não tem nem o primeiro grau direito, você nunca foi no colégio, mas você é uma pessoa determinada, em tudo que você pensa vai dar certo e vai conseguir, só colocar Deus em frente e tudo vai dar certo na tua vida, assim seja né, então, as pessoas para, quantas pessoas aí ó, que são médicos, são engenheiros, psicólogos, e hoje estão desempregados, é, outros aí engenheiros dirigindo caminhão, por quê? Às vezes chega na empresa, para trabalhar e fala assim, eu não tenho vaga aqui, não vou dar um exemplo de contagem, Belo Horizonte, a capital mineira, olha, não tem vaga aqui para contagem, nem para a região Betim, e nem para Belo Horizonte, mas quer mandar você para o Pará, você topa aí, e a pessoa começa, ah não, vou ficar longe da minha família, e não vou conseguir nada, eu vou sentir saudade, é claro que essa empresa não vai te pegar, começou a reclamar, não vai reclamar, uma pessoa vencedora, seja médico, seja engenheiro, seja ela quem for, e chegou na entrevista, ó, só tem vaga para, não na capital mineira, mas para ir para o Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Maranhão, Tocantins, você topa? Topa, não importa o que vai acontecer, mas eu estou lá, vou vestir a camisa da empresa e vou suar a camisa, estou indo para trabalhar de verdade, então isso é uma pessoa vencedora, uma pessoa que realmente quer alcançar o seu objetivo na vida, assim eu deixo essa palavra de confiança para todos vocês, você que não é estudado, sim, coloca um propósito na tua vida e tudo vai dar certo, coloca Deus na frente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até o próximo vídeo, Deus me permitiu, e até lá!